Estamos em Arraial do Cabo, mostrando coisas, mostrando coisas lindas. Uma cidade impressionante, uma praia lindíssima. Arraial do Cabo é muito bonita. Olha que bacana, tem ali uma igreja. Talvez até possa ir pra lá, mas vamos dar mais uma rodada pelo centro aqui. Entrar naquela outra que a gente não entrou. Qual? Outra praia? É, tinha uma outra lá que ia pro centro ou ia pro Praia dos Anjos. Fui pra Praia dos Anjos, agora podemos ir pro centro. Ah, sim. Na frente de uma... E amanhã nós vamos mostrar aqui o efervescente do dia da cidade, pra gente ter um termômetro como é Arraial. Isso. De dia. Ok. 18 horas, Dourado. É pra aqui que você quer que vire? Tá. Aqui é o centro, né? Pra cá é centro, pra lá era Praia dos Anjos. Estamos indo agora para a parte aqui central da Arraial do Cabo, centro da cidade. Acho que tudo aqui é centro, né? Acho que... É. Vamos chamar assim. Vamos ver onde dá enquanto a gente consegue passear um pouquinho. Aqui da outra vez tinha um evento aqui, lembra? Sim, naquela subida, né? Onde tinha aqueles policiais ali. Aham. Certo. Tem uma torre ali, parece? Parece. Arraial do Cabo, ó. Se apresentando para o Brasil. Olha que beijinho linda, olha. É, uma torre mesmo. Muito show, hein? Manera aí, diminui a velocidade. Ah, o pessoal veio com calma. Que lindo. Nossa Senhora, você é melhor. Eu vou mostrar lá dentro. Peraí, 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 passou. Ah, deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Parou, parou, parou. Aí, conseguiu. Deu para mostrar lá dentro, olha. Ah, que linda, gente. Vamos seguindo, Dourado. Vamos seguindo. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Olha que bonito. Tem até uma casa ali no estilo colonial. Tem um policial aqui fazendo a... Os policiais ali. A guarda. Fazendo a guarda. Olha que bonito, ó. Ó, uma casa também naquele estilo. Olha, que show. Colonial. Casa de pedra. Vamos andando. Aqui é a parte histórica, né? Vamos andando. Parece, né? Será que é? Bem capaz. Olha ali. Tá bem bonito, né? Ali, ó. Olha essa casa aí, não parece? Porto. Porto do Forno. Deve ser alguma coisa referente ao porto, né? O porto aqui da... Não pode entrar. Não vai mais, não, né? Não. Vamos voltar, então. Arraial do Cabo. Olha, a coisa ali. Segurança portuária. Sim. Bem bacana aí. Não é? Ó, tá aí. A gente viu aquele monte de barco, né? Então, nós estamos nessa região aqui.